E aí Para começar, eu quero deixar uma coisa bem clara já. Primeiro de tudo, essa aqui é a nave nova dos Guardiões, né? Para quem já viu o especial de Natal dos Guardiões, que eu também fiz até uma criticazinha sem spoilers, se você não viu ainda, dá uma olhada também, tá aparecendo aqui nos cards aqui na direita do vídeo, tá? E assim, essa nova nave deles aqui, eu realmente achei incrível, tipo, foi muito legal ver essa nave, porque ela é muito diferenciada, tá ligado? Tudo bem, eu sinto falta da Milano, né? Eu sinto muito falta da Milano, mas ainda assim ficou muito boa, sabe? Eu tenho que admitir. E eu acho que eles estão na Terra, por quê? Por causa disso aqui, ó. Pelo menos para mim, isso aqui aparenta ser uma Estátua da Liberdade. Só que pela cena seguinte, me faz questionar um pouquinho, porque... Bom, vocês vão ver, aguenta aí, vamos lá. É, ó, tá vendo? É isso que eu tava falando. Não dá pra poder confiar 100% que isso aqui é o planeta Terra, por causa que as criaturas que estão aqui, elas não são humanas. Então, é tipo assim, pode ser um planeta aleatório, que é muito parecido com a Terra só, e tipo assim, são criaturas animalescas, entendeu? Criaturas com aspecto bestial. O que assim, na verdade, isso me lembrou outra coisa. Olha, eu achei maravilhosa a ideia deles finalmente usarem o traje dos clássicos dos quadrinhos, né? Por mais que, na verdade, assim, esse traje aqui, ele na verdade é o traje só do Senhor das Estrelas nos quadrinhos, tá? Isso aqui não é o traje de todos os guardiões, não. Mas ficou legal, tá ligado? Ficou bem legal todos eles utilizarem o traje. Por mais que, assim, o Drax com a parte de cima da banda é muito esquisita pra mim, velho. Tipo assim, eu entendo, né, que o David Bautista, esse é o último filme dele, né, como o Drax, porque ele também tava putaço já com o personagem. E, assim, dá pra entender, né? Por mais que ele tá um pouco rechunchudo pra mim aqui, pelo que parece, hein? Só que, assim, outra coisa. Olha que legal, velho, o braço da Mantis. Parece que tá meio diferenciado, sabe? Eu achei bem legal pra caramba desse negócio aqui, olha. E a Mantis, né, que foi revelado pra gente no especial de Natal, que ela é realmente irmã do Peter Quill, né? E ela tá legal também de traje, tá bem legalzinha, velho, com esse traje novo. E o Groot aqui com essa cabeça aqui quadrada de Minecraft agora, né? Mas, só detalhes, né? Essas criaturas, no caso, são basicamente bestiais, né? Pra aqueles que já tem um conhecimentozinho bem leve, tá bom? Em, 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 o vilão, em quem é o vilão deste filme aqui, sabe muito bem que os bestiais são, na verdade, misturas de seres humanos com animais, obviamente, né? Só que, assim, isso aqui tá me lembrando uma outra coisa também, que, assim, eu acho que é muito impossível que vocês vão se lembrar, né? Eu acho muito difícil que alguém se lembre, mas, mesmo assim, eu vou tacar essa referência aqui no ar. Essas criaturas aqui estão me lembrando muito, de verdade, a animação do Homem-Aranha Ação Sem Limites, que é uma animação que saiu, acho que nos anos 90, que teve, eu acho que só teve 13 episódios só, porque ela foi cancelada, por causa da baixa audiência que tava tendo. Era uma tentativa de Homem-Aranha 2099 que teve, que acabou não vingando, no fim das contas. Mas que, olha, honestamente, era uma série muito divertida. O rabisco, né, o traço da série era meio esquisito, mas era legal, no geral, a série. E essas criaturas aqui realmente aparecem naquela animação. Então, tipo assim, na hora puxou pra mim toda essa vibe, entendeu? De o vilão da série ser o mesmo vilão do filme, né? Bom, essa cara aqui do Peter, na verdade, é... Ele tá pensando na Gamora, né? Porque a Gamora, no caso do presente, ela morreu, né? Ela morreu lá no Guerra Infinita, em Vormir, com o Thanos. E aí veio a Gamora de 2014, do primeiro Guardiões, pro presente, né, no Ultimato. E ela também deu um pé na bunda nele, né? Então, tipo assim, ele tá meio que ainda superando a... a perda, né, basicamente, né? O término de namoro forçado, entre aspas. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tinha muita gente que falava pra mim. Gabriel, quem que você acha que é o criador do Rocket? E eu tinha várias pessoas na minha cabeça de ideias. Mas, honestamente, uma dessas opções, né, de... quem havia criado o Rocket, sempre, sempre foi o vilão do filme. E eu vou falar daqui a pouquinho quem que é o vilão já, tá bom? Calma, eu vou explicar pra vocês quem que é o vilão daqui a pouco, tá? Mas vamos com calma. Ai, ai, Baby Rocket. A gente já teve o Baby Yoda, já tivemos o Baby Groot, agora a gente tem o Baby Rocket. A Disney tá ganhando uma puta de uma grana agora, com toda certeza, hein? Esse bonequinho vai vender pra caramba, eu tenho certeza. Eu compraria se eu tivesse dinheiro. O visual, tipo, o CGI do Rocket tá perfeito, cara. Tá perfeito, tipo, não tem pra dizer que, não dá pra dizer que, tipo assim, isso não é um guaxinim. Não dá pra dizer que não é, porque realmente é um guaxinim e tá perfeito. Eu ia falar maquiagem, o CGI dele tá muito bom, sabe? Os olhos tão reais, entendeu? O focinho tá realista também pra caramba. as orelhas, entendeu? A própria pelagem em si, ela tá muito bem feita. Tá muito bem feita. Cara, isso aqui me pegou muito a vibe, mano, de um clipe dos Beatles, sem brincadeira. Tipo, esse negócio, sabe, de usar uma cor muito forte, sabe? Uma cor vibrante pro vermelho, verde, azul, laranja, amarelo, sabe? Essas coisas assim. E eu queria muito saber que lugar é esse que eles estão na realidade, né? Porque, na verdade, esse lugar tá me lembrando, eu não sei porquê, mas me lembrou um pouquinho aquele lugar que é onde acontece uma das principais missões do jogo dos Guardiões da Galáxia da Square Enix, na realidade. Não sei porquê, me lembrou um pouquinho esse lugar. Aí, né? A Gamora, né? A nova Gamora, que é a de 2014. E assim, foi dito pra gente em algumas descrições do trailer que saiu lá na Comic Con de San Diego, que ela, na verdade, agora é meio que uma líder pirata, Uma nova, uma nova Revenger, né? Só que, assim, é um pouco diferenciada, entendeu? Essa nova organização dela aí. E tem uma cena desse tal trailer aí, lá com a Comic Con de San Diego, que é os Guardiões tentando entrar e fazer, no caso, conseguir arranjar um encontro com ela, né? E eles entram até na nave dela pra poder falar com ela, e o Caramba 4. Ó, rapidinho. Primeiro de tudo, a gente pode ver uma coisa que é interessante. Cosmo, a Cosmo tá aqui com a gente, meu povo. Ela tá aqui com a gente, né? E, assim, obviamente, né? Pra quem viu o especial de Natal dos Guardiões, sabe que a Cosmo é uma nova tripulante dos Guardiões da Galáxia, né? Que, no caso, é... No caso, assim, a Cosmo, velho, é, no caso, um personagem que foi inspirado na história real da cadela russa Laika, né? Que é o primeiro animal que foi pro espaço na época da corrida espacial, né? E os russos mandaram ela, só que, felizmente, ela acabou morrendo, é, acho que foi por causa de calor, alguma coisa tipo assim, né? Por causa de temperatura. E aí, o Stan Lee foi lá e criou um cachorro que é um cachorro russo, que é basicamente a Laika, só que uma versão macho, né? Que aí veio o Cosmo, né? E, assim, é... O Cosmo, nos quadrinhos, ele tem o poder de telepatia. E, nesse filme aqui, a Cosmo vai ter também poderes de telepatia, como a gente vê no especial de Natal. E, é, no caso, de volta, eles trocam de novo o gênero pra fêmea. Tanto que tem até um B.O. na internet que causa esse negócio aí, só que, eu acho que a ideia de giri que o pessoal fica reclamando que o Cosmo agora é a Cosma, sendo que o personagem foi inspirado num cachorro que era a fêmea, numa cadela, de verdade. E eles estão enchendo o saco por causa disso aí agora. Então, tipo assim, não dá pra agradar a ninguém, né? Pelo visto, infelizmente. A gente tem que meter o Kregling, né? Que eu acho que, pelo menos, já deve ter aprendido já como usar a Krista Cara, eu tô achando muito escrito pra caramba, velho, esse Groot aqui, mano. Porque parece muito, tipo, que um cosplay de Groot dentro do David Bautista e falaram Vai, só atua aí, colega, agora. A gente tem o Rocket tomando milkshake, né? Eu prometo que estaria fazendo alguma coisa e bobear. O Drax, amantes, a Nebulosa carregando o Peter Quill. Agora sim, eu quero saber por que que a Nebulosa está carregando o Peter Quill. E outra coisa, eles estão, eu acredito, que em lugar nenhum, tá? Por causa da arquitetura aqui, desse lugar aqui. Então, tipo assim, pode ser que eles estejam aqui pra poder, tipo, voltando de alguma missão ou alguma coisa do tipo. Porque, assim, eu não sei de verdade. Beleza, então, a pergunta onde é que eles estão, né? Eu quero saber muito onde é que eles estão. Porque, assim, cenários explicam pra gente o que que está acontecendo na história. E isso é uma coisa que eu gosto muito de me atentar pra caramba. Olha que incrível, cara, esse negócio. Olha que absurdo, cara, essa arquitetura, velho. Tipo, tá incrível esse bagulho. Eu não tô brincando, não. Tá muito bonito. E agora a gente tem a apresentação do tal vilão que eu tava o vídeo inteiro fazendo suspense. Tá, eu vou explicar pra vocês rapidinho quem que é o vilão. Esse personagem se chama o auto-evolucionário, tá? O auto-evolucionário, ele, na verdade, ele é um cientista que ele, no caso, faz experimentos com cruzamento de criaturas animalescas com humanos, entendeu? Com séries de raça que ele considera inferior, né? Em teoria. E ele, no caso, é um aficionado, entendeu? Por fazer essas coisas. Então, assim, eu, pelo menos, boto todas as cartas na minha mesa e eu realmente aposto que ele é o criador do Rocket Raccoon, entendeu? Porque ele, no caso, as próteses que ele usa, né? Tipo, pelo menos, pelo menos, assim, a tecnologia que ele aparenta utilizar é muito similar com o que tem nas costas do Rocket quando a gente vê ele sem roupa no primeiro filme dos Guardiões quando eles estão lá na prisão de Kimley, entendeu? Então, eu acredito realmente que esse vilão aqui pode ser um vilão muito interessante, eu não tenho certeza nenhuma mais, mas eu acho que ele pode ser um vilão bem interessante de ser apresentado pra gente, até porque o auto-evolucionário realmente, ele é muito interessante a origem dele e, realmente, ele é o vilão também da série animada do Homem-Aranha Ação Sem Limites. Ó, vamos lá. Eu não sei que lugar é esse que eles estão, né? Mas eles, por lá, várias que eles são numa prisão, né? E, assim, dá pra poder ver claramente, né, que o Drax vai morrer nesse momento aqui, né? Porque o peito, ele tá basicamente perfurado. E também, tipo assim, então, tipo assim, a gente vai ter no caso já de cara já a morte do Drax confirmada, vamos dizer assim, basicamente. E eu vou dizer daqui a pouquinho quem que eu também acho que vai morrer e, felizmente, eu queria que ele não morresse, mas eu acho que talvez vai morrer junto. Cara, que bagulho bizarro, né, esse negócio aqui, né? Esse bagulho aqui é muito bizarro. Olha isso, cara. Parece um monte de cérebro, eu não sei porquê. Ó, beleza. Quem que é esse personagem aqui que eu queria saber pra caramba? Porque essa aqui não parece ser amantes, cara. Essa aqui não me parece ser amantes. Mas eu não sei te dizer, gente. Eu realmente tô com muito medo, velho, que realmente o Rocket vai morrer nesse filme aqui, cara. Eu não queria, né? Mas eu acho que ele vai morrer também nesse filme aqui, cara. É muito triste de admitir isso aqui. O personagem do Peter Quill, ele está com alguém aqui. Eu não sei quem que é, mas eu quero muito saber quem que é esse personagem aqui. parece que aconteceu uma emboscada, alguma coisa do tipo assim. E ó, pelo visto, eu acho que essa cera aí ele pode voar, talvez. Cara, esse vilão parece que vai ser muito bom mesmo. e agora a gente tem finalmente a confirmação de como será o visual de Adam Warlock, né? Pra quem não sabe, esse personagem já tinha sido prometido pra gente no Guardiões da Galáxia 2, no cena pós-crédito onde aparecia a líder dos soberanos, a princesa Aisha, né? Pelo menos eu acho que é Aisha, sei lá como é o nome dela. E ela fala, né, que ela ia acabar criando um novo tipo, né, de soberano, né? Que era mais poderoso, mais bonito, e mais, e... Bom, perfeito em todos os sentidos, basicamente, né? E aí ela ia chamar ele de Adam, né? Então a gente tem ele agora aí, né? Assim, eu vou ser honesto com vocês. Eu tô botando fé que o Adam Warlock vai ser, tipo, o melhor personagem desse filme aqui? Infelizmente, não. Eu tô feliz que ele tá finalmente aparecendo? Sim, eu estou feliz porque ele é um integrante muito interessante pra aparecer nos Guardiões da Galáxia, né? Mas, assim, eu ainda tô com um pé atrás sobre essa pedra que tá no meio da testa dele aí. Porque, eu não sei, cara, o que vai ser esse negócio agora, sabe? Tipo, eu realmente não sei. Eu não sei o que vai ser esse negócio agora, porque a joia da alma não é. Vamos concordar com esse negócio aí. Isso não é a joia da alma. E, pra mim, na minha opinião, tipo assim, o Adam Warlock ele mais combina como o portador da joia da alma, né? Do que um personagem aleatório só. E eu acho que ele tá sentando a porrada na nebulosa, hein, cara? Mas, eu acho. Cara, ó, primeiro de tudo, vamos lá. Essa cena aqui, claramente, tá faltando algumas pessoas aqui que foram apagadas digitalmente. Aqui, aqui, e talvez aqui atrás, tá? Eu não tenho certeza, mas talvez aqui atrás do Rocket, tá? ou pode ser o seguinte, que tenha algum personagem que foi inserido aqui que não deveria estar. Pelo fato de que todos eles estão muito sérios, eu tô apostando que pode ser o Drax, que não devia estar nessa cena aqui. Eu tô apostando todas as minhas fichas que provavelmente o Drax já vai estar morto antes do final do filme até. Ou, infelizmente, até o Rocket. Eu não sei dizer, cara, mas eu acho que eles estão, na verdade, nesse lugar aqui, eu acho que isso aqui é a nave do auto-evolucionário, sei lá, a fortaleza dele, alguma coisa tipo assim, né? Bom, tá oficialmente agora confirmado pra gente que dia 4 de maio o filme sairá pra gente nos cinemas. E essa foi a minha análise completa do trailer dos Guardiões da Galáxia Vol. 3, meu povo. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo aqui até o final. Se você é novo no canal, por favor, deixa o like, tá bom? Se inscreva aqui no botão vermelho aqui embaixo. Ativa também a notificação pra você ser notificado quando eu posto um vídeo novo. Dá uma olhada dos meus dois últimos vídeos que eu postei. E o mais importante de tudo, fique atento porque na segunda-feira, no dia 5, vai sair um dos vídeos mais especiais do canal Se Bobear, que é a minha cobertura de sábado, ou seja, pra vocês provavelmente deve ser amanhã, já, né? Que eu tô postando esse vídeo aqui na sexta-feira, mas vai ser a minha cobertura da Comic Con Experience lá em São Paulo. Então, eu dei muito trabalho, gente, pra poder preparar esse vídeo pra vocês. Então, por favor, quando chegar o vídeo, assista ele, deixa o like naquele vídeo também lá e não esquece de compartilhar com todos os seus amigos porque o compartilhamento é a maior ferramenta e a maior arma pra vocês utilizarem pra realmente me ajudar a conquistar mais uma meta pro canal, beleza? Mas, pra frente, eu digo pra vocês qual é a meta. E mais é isso, meu povo, muito obrigado a todo mundo que viste aqui até o final. Eu vejo vocês em breve, então, no vídeo da Comic Con. Então, até lá. Falou, valeu e me segue no Instagram pra você ficar notificado. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho